Estúdio Tribal Produções Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade Toda noite sozinho em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o compadre Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada Perdoe amor, amo você, tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda DJ Rafael, o teletambis das mixagens Desculpe onde eu volto Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais Mas só que não dá mais Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade Toda noite sozinho em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o compadre Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada Perdoe amor, amo você, tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda Essa é mais uma marca Banda ou os brothers A maior referência em melody Estúdio Stripal Produções Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade Toda noite sozinho em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer Não vá Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o compadre Te deixei só Eu não pensei, agora estou sem nada Perdoe amor, amo você, tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda Nossa história é linda Um dia eu volto Estúdio Stripal Produções Este é um dia eu volto